Bom, senhores, boa tarde. Nós vamos mostrar as operações do teclado do grifo. Operações como armar, desarmar, anular zonas e visualizar status, problemas, entre outros. O teclado do grifo é um teclado que possui teclas de toque. Não são teclas de pressão, portanto não necessita pressionar as teclas. É necessário somente tocá-las. Observe que o teclado do grifo possui aqui três teclas no meio. Essas três teclas são as teclas dos três tipos de arm. Arm Away, Arm Stay e Arm Sleep. Ok? Obviamente que para que isso funcione o painel deve estar configurado corretamente. A ativação é bem simples. No caso aqui do nosso exemplo, eu configurei duas partições. Ok? Então eu vou armar a Away. Ok? Dê um toque. Vai me pedir a senha. Vamos entrar com a senha. Detalhe, a senha do grifo é de seis dígitos. Somente suporta a senha de seis dígitos. Ok? Então aqui uma vez que chega nessa opção, nós podemos selecionar todas as partições ou selecionar individualmente cada partição. Observe que nós temos aqui todas as partições. Basta dar um toque, seleciona e observe o tag na lateral. Ou então posso vir aqui, no caso de desejar somente armar uma partição, selecionar a partição desejada. Depois, basta manter o dedo sobre o tag por dois segundos e a partição será ativada. Nesse momento, está contando o tempo de saída, né? Eu vou interromper, vou desativar. Como eu só tenho essa partição que está sendo ativada, basta entrar com a senha direta. Desativei. Vou repetir o processo de ativação. Entro com a senha. Vou selecionar as duas partições. Confirmo. Notem que no display nós temos aí os tempos de saída de cada partição. P1, que está acabando, né? Cinco segundos. E a P2, que nós deixamos propositadamente com 30 segundos para que fosse possível diferir um tempo do outro. Agora, na sequência, eu irei desativar o sistema. Ok? Entro com a senha. E ele me dá a mesma opção para que eu possa desativar uma única partição ou desativar as duas. Vamos desativar as duas. Para a visualização dos problemas e status, tecla seta para cima. E aqui, na dashboard, a gente tem a indicação de todos os problemas que, porventura, existirem. Ok? Para sair, toca sobre o X, dois segundos, se retorna à tela anterior. O X é sempre um back, sempre para voltar. Ok? Se desejar anular zonas, setinha para baixo. Entra com a senha. Depois de entrar com a senha, ele te leva direto para a sessão de zonas. Sessão de zonas, não. Perdão. Te leva direto para a listagem de zonas, para que você possa escolher qual zona deseja anular. Vamos anular a zona 2. Pressiona. Foi. Três toques. Volta para a tela anterior. Suponhamos que você tenha anulado indevidamente a zona 2, não era essa zona. É claro que se você ativar o sistema e desativar o sistema, pelo fato de não ser uma zona 24 horas, essa zona será automaticamente normalizada quando você desarmar o sistema. Mas, nesse caso, eu não quero armar e desarmar. Eu quero tirar a anulação da zona. Portanto, novamente, setinha para baixo. Entro com a senha. Ele vai me levar para a listagem de zonas. E agora vocês verão que a zona 2 não está aí. Tem a zona 1, zona 3, né? Então, retrocedo uma vez. E aqui, ele entra em zona. Ok? Retrocedo uma vez que eu quero agora, nesse caso, normalizar. Volto aqui. Normalizar. Zonas. E aqui está a zona 2. Normalizado. As operações do teclado do Grifon são bem simples. Não há muita coisa a ser feita. Muito, muito simples. Obrigado. 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 Obrigado.